Novo airdrop totalmente gratuito da CoinMarketCap, em parceria com essa empresa que eu estou te mostrando, em que mil pessoas serão selecionadas para receber parte da recompensa total de 200 mil APTR tokens. Se você quer saber como participar desse airdrop de maneira totalmente gratuita, passo a passo, basta você assistir a cada segundo deste vídeo. Antes disso, eu sou o Welson, aqui no canal Trago Dicas para você ganhar dinheiro na internet. Então, se você quer conhecer novos airdrops que serão lançados em primeira mão, já se inscreva no canal, ative as notificações para não perder novos conteúdos que irão te ajudar a ganhar dinheiro na internet. A empresa que eu estou te falando que está com esse evento de airdrop já no ar e que você já pode participar dele, é essa aqui que você está vendo na tela. Essa é uma empresa que trabalha unindo inteligências artificiais, tipo chat GPT, com as finanças descentralizadas. Aqui já são mais de 285 mil carteiras que estão conectadas a essa plataforma. Já foram realizadas mais de 2 milhões de transações, que movimentaram mais de 2,9 bilhões de dólares. Essa empresa utiliza o chat GPT para gerar intenções para as finanças descentralizadas. Aqui você pode ver alguns parceiros que estão apoiando esse projeto, como por exemplo, a Binance Smart Chain, a rede Polygon, a Uniswap, a rede Arbitrum. Além disso, a Binance Labs também está apoiando esse projeto, então muito provavelmente esse token vai ser listado na Binance também. O airdrop em questão é em parceria entre a CoinMarketCap e essa empresa que eu estou te mostrando. Aqui a CoinMarketCap publicou um artigo explicando um pouco mais sobre esse projeto. E aqui está a informação mais importante que você talvez queria saber, que é a respeito dos airdrops. Essa empresa alocou 7% do total de tokens que será lançado para os eventos de airdrops. Especificamente para esse airdrop da CoinMarketCap, eles disponibilizaram 200 mil tokens APTR para esse airdrop que já está acontecendo na CoinMarketCap. Então, para começar, você precisa ter uma conta na CoinMarketCap também para você participar desse airdrop. Você pode fazer isso tanto pelo celular quanto pelo computador. Basta você criar a sua conta na CoinMarketCap utilizando a sua conta Google. Depois disso, você precisa fazer o quê? Você precisa coletar diamantes aqui na CoinMarketCap. Para coletar esses diamantes, você vem aqui no topo, nesse ícone de diamante. E aqui você vai visitar a área de diamantes. Aqui você está vendo que eu tenho 180 diamantes, pois eu já paguei a taxa para participar desse airdrop. Mas todos os dias aqui nessa área, você pode coletar 10 diamantes. Basta clicar nesse botão. Mas se você utiliza o aplicativo da CoinMarketCap, que é o que eu recomendo, você consegue dobrar essas recompensas aqui por 3 dias seguidos. Então, ao invés de 10 diamantes, você coleta 20 diamantes. Por que esses diamantes são importantes? Porque para participar desse airdrop, você precisa pagar uma taxa em diamantes também, que eu vou te mostrar agora na tela do meu celular. A coleta de diamantes no celular, é só você clicar nesse ícone de diamantes. Depois você rola a tela e coleta os diamantes diariamente. Pronto, eu já coletei 20 diamantes no dia de hoje. Depois, para participar do airdrop, você clica nesse ícone de foguete aqui no topo. Em seguida, você procura esse ícone airdrops grátis. E aqui você está vendo que esse airdrop já está em andamento e você já pode participar. Serão mil pessoas que irão ganhar essas recompensas de 200 mil tokens no total. Ou seja, eu estimo que cada pessoa vai receber 200 tokens. Para participar desse airdrop, então você clica em ver detalhes. E aqui eu já estou participando desse airdrop. Ele vai terminar em 13 dias. Então, após o airdrop encerrar, eu posso voltar nessa área para conferir se eu fui um dos ganhadores. Inclusive, o último airdrop da CoinMarketCap, que foi o NIM airdrop, já está com os resultados disponíveis. Para você verificar se você foi um ganhador, caso você tenha participado dele, é só você voltar nessa área dos airdrops e procurar nos airdrops anteriores. Depois você procura o airdrop da NIM e você consegue verificar o resultado. Mas para participar do airdrop, você vai abrir o evento como eu estou te mostrando aqui. Depois, aqui nessa área, você pode entender um pouquinho sobre esse projeto. Basicamente, o que eu já te falei. Aqui você encontra as informações gerais desse airdrop. E rolando a tela, você vai encontrar esse botão para participar do airdrop, em que você precisa pagar uma taxa de 200 diamantes. Se você ainda não tem diamantes suficientes, você já pode começar a coletar esses diamantes todos os dias. Assim que você tiver pelo menos 200 diamantes, você volta nessa área e clica em participar agora, caso você consiga fazer isso antes do prazo final desse airdrop. Depois aparece essa tela de confirmação, perguntando se você quer gastar esses diamantes para participar do airdrop. Basta confirmar em participar do airdrop. Depois, aqui você encontra os requisitos para participar desse airdrop. O primeiro requisito é adicionar essa empresa à minha lista de interesses. Então, basta eu clicar nesse botão azul, que automaticamente eu já adiciono esse perfil à minha lista de interesses. O próximo passo é seguir o perfil dessa empresa na comunidade da CoinMarketCap também. Então, você clica nesse botão Follow. Em seguida, chegando a essa tela, você vai ver o botão para seguir. E depois que estiver seguindo, você volta para essa área e você vai ter concluído esse segundo passo. E o terceiro passo é seguir a própria CoinMarketCap aqui na comunidade. Basta clicar no botão para seguir. O último passo é você inserir nesse campo o endereço da sua wallet que aceite a rede árbitro. Você pode utilizar, por exemplo, a Coinbase Wallet, mas no meu caso, eu utilizei a MetaMask. Basta você pesquisar como adicionar a rede árbitro na MetaMask. Depois, basta você copiar o endereço da sua carteira MetaMask e já cola nesse campo. Pois as recompensas desse airdrop serão enviadas justamente para essa carteira que você inseriu aqui na rede árbitro. Depois, você precisa marcar todas essas opções. Depois do fim do airdrop, em mais ou menos 7 dias, as recompensas serão enviadas para o endereço da carteira que você cadastrou aqui nessa tela. Depois disso, é só clicar no botão Submit. E pronto, eu já estou participando do airdrop e agora basta aguardar o período desse airdrop terminar para ver se você foi um dos mil ganhadores que receberão esses tokens de maneira totalmente gratuita. Mas se você quer ganhar mais dinheiro com airdrops, eu já vou te passar outra dica para você participar de outro airdrop totalmente gratuito que vai começar nos próximos dias. Mas antes disso, deixa o like neste vídeo agora mesmo, pois assim o YouTube vai recomendar ele para mais pessoas. A outra forma de você participar de outro airdrop gratuito também é baixando o Satoshi App. Esse é um aplicativo gratuito em que diversos airdrops são lançados dentro dele e você tem a possibilidade de participar desses airdrops de maneira totalmente gratuita apenas por utilizar esse aplicativo. Aqui em projetos, você consegue conferir os outros airdrops que já foram encerrados nesse aplicativo. Por exemplo, o airdrop da OpenX teve um airdrop também da BitGet Wallet, mas ele foi limitado a 22 mil pessoas. E o último airdrop foi esse da Glyph Exchange, que ele já encerrou também e teve um número ilimitado de pessoas. E nas próximas semanas já vai iniciar um novo airdrop aqui no Satoshi App. Então eu recomendo que você já baixe o aplicativo caso você ainda não utilize ele e já prepare a sua conta para você poder participar desse airdrop de maneira totalmente gratuita. Depois que você baixar o aplicativo, e eu vou deixar o link dele lá no nosso canal privado do Telegram, um detalhe é que geralmente você não consegue criar conta se o seu endereço de e-mail tiver ponto ou caracteres especiais. Então caso você não consiga criar conta com o seu endereço de e-mail, eu recomendo que você crie um endereço do Gmail mesmo, apenas com letras e números, para que você possa se cadastrar nesse aplicativo. Depois de criar a sua conta, é importante você fazer duas coisas. Você abrir aqui o seu perfil na opção meu, depois vem configurações pessoais, e é importante você fazer a vinculação do país barra região, você seleciona aqui o país que você está, inclusive já me conta aqui nos comentários, e também você fazer essa autenticação, que você não é um robô, para que você possa farmar esses tokens dos airdrops e também possa realizar o saque. Além disso, informações importantes. Aqui no aplicativo você cadastra tanto uma senha para acessar o aplicativo, que é geralmente com seis dígitos, quanto uma chave de fundo, que é chamada, que é um código PIN de quatro números. É importante guardar essas informações, pois quando você for submeter o endereço da sua carteira para receber esses tokens que você ganhou nos airdrops, você precisa tanto inserir a sua senha, quanto esse código PIN também. A quantidade de tokens que você vai ganhar depende do seu hash, ou seja, do seu poder para participar desses airdrops. A fórmula é a seguinte, existe o hash individual, em que você pode convidar três amigos para ele aumentar para 250 mil, mas é limitado a apenas três amigos. Existe o hash da equipe, em que você entrando pelo link que eu vou deixar no nosso canal privado do Telegram, você já entra para a nossa equipe e vai se beneficiar do nosso hash também. E tem o hash do próprio airdrop, que ele pode limitar o hash, que cada airdrop vai ter uma limitação de hash. Então, o quanto você vai farmar é basicamente a soma do hash individual com o hash da equipe e o hash do projeto também. Eu espero ter gerado valor para você, se sim, deixa o like no vídeo e me conta aqui nos comentários. Se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse. Um abraço para você e eu te vejo no próximo vídeo. Boa sorte a todos os participantes desse airdrop. Boa sorte a todos os participantes do nosso canal.